Olá, Amanda, tudo bem? Vamos aguardar os coleguinhas atrasados, apesar que não, né? Nós que estamos adiantados, né? Tá com o fone aí, Amanda? Próximo. O que que você falou? Pegar o fone. Você tá com o fone já? Tá. Eu vi melhor. Boa tarde, Letícia. Tudo bem? E essa camisa aí, de que time? Botafogo. Botafogo? Tem do Brasil, só que tá lá na minha casa. Deixa eu ver meu nome aqui. Vou aguardar mais um minutinho, os colegas. Vão entrar aí. Fazendo muita prova? Estão fazendo muitas provas? Já terminaram todas ou falta ainda? Falta? Hoje é sexta, hein? Tem que fazer tudo hoje. Pra no final de semana não... Não precisar perder o sábado e domingo com as suas atividades. Então, mata logo. O mais rápido possível. Já vai começar a entrar os atrasados. Já vai começar a entrar os atrasados. Vamos lá, galera. Vamos lá. Primeiramente, boa tarde, né? Novamente. Boa tarde. Primeiramente. Novamente. Vamos lá. Na aula passada, nós começamos a assistir um vídeo que eu acho muito importante. Bem legal. E nós não terminamos, né? Por conta da... Que a aula foi corrida. E não terminamos. Então, nós vamos terminar de assistir. Acabou o tempo, né? Nossa aula... O professor não conseguiu nem despedir. O desenho era os milagres de Jesus, né? Isso. Nós vamos terminar de assistir ele, tá? Isso é muito importante. É bom a gente saber dos milagres de Jesus que aí a gente sabe como milagre é sinal. Significa sinal. Significa que Jesus tem o poder do invisível e invisível. Sei lá. Isso mesmo. É invisível, né? Deus age nas nossas vidas e nós nem vemos. Então, é isso mesmo. Milagres são sinais nas nossas vidas. Então, vamos lá. O professor vai... Davi! Beleza, cara? O professor vai compartilhar aqui para nós terminarmos de assistir, tá? Então, Davi, se quiser colocar o fone aí... E no final nós vamos fazer nossa aula prática. Tá ok? Aí, ó. Estão entrando agora os atrasados. Matheus. Matheus. Vamos lá. Acho que o Matheus não estava na aula anterior. Mas... Vamos lá. Davi. A professora vai compartilhar o vídeo aqui com vocês. Qualquer dúvida, tá? Vocês levantem a mão aí, acendem aí, ou perguntem aí no chat. Tá? Vamos lá. Vocês viram aí a primeira parábola? Que legal, que importante. Referente aos dois irmãos. Um era preguiçoso, não queria nada com nada, e o outro sempre ajudando o pai, trabalhando. Você viu, no final, o pai, né? Deu toda a plantação de uva dele pro mais novo, né? Mesmo que o mais velho tinha direito de ficar por, né? Por ser o mais velho, o primeiro filho, né? Mas, o que conseguiu, o que ficou com a plantação do pai, foi o que mais trabalhou, o que mais ajudava os pais. O que mais ajudou, né? O pai. Então, assim, a gente tem que remeter isso pra nossa vida, né? Se nós quisermos algo, se nós quisermos conquistar algo, nós temos, né? Nós temos que ir atrás, nós temos que correr atrás, né? E não ficar de braço cruzado, né? E, principalmente, ficar ao lado do papai e da mamãe, sempre, obedecer sempre eles. Porque eles têm muito mais sabedoria do que nós. Então, vamos pro próximo aqui. E essa outra parábola aí, vocês viram? Em relação ao que o rei aqui na terra tinha, tinha muita comida, muita bebida. E Lázaro, né? Era um homem bondoso, tinha pouca coisa. Mas ele era bom. Ele ajudava os outros mesmo, não tendo nada. Aí, quando... O que aconteceu com ele? Quando ele morreu, ele herdou o reino do céu, né? Por ser humilde, por ele ter feito aqui na terra coisas boas. E o rei, que só maltratava, era maldoso, ajudando as pessoas. Viu o que aconteceu com ele? Foi pra um lugar ruim. Lugar de... Ninguém quer ir, né? Mas, aqui na terra ele foi... Mas aqui na terra ele foi... Foi ruim, né? Judiava das pessoas que precisavam. Então, é isso, gente. Nós temos que ser bondosos, humildes, e... pra que... Pra que... Mais... Mais além... Nós... Herdamos o reino do céu também, né? Então, vamos pra mais um ensinamento. Vamos lá. Meninos, meninas, nossa aula tá encerrando. Mas, pra finalizar, essa última parábola aí, vocês viram? Que o mestre deles deram uma... Deram uma missão pra eles, né? Pra eles fazerem o melhor. Dois fizeram. O outro ficou só se divertindo, bebendo, brincando, e quando ele voltou, ele não tinha feito nada. Então, assim, o mestre falou pra ele, eu queria que você desse o seu melhor. E é isso que nós temos que fazer. Se a gente for fazer uma tarefa, vamos dar o melhor. Se a gente for brincar, vamos nos dar o melhor. Se a gente for ler, o que a gente for fazer, vou ser o melhor filho, vou ser o melhor. Vou dar o melhor. Porque Deus se agrada disso. Então, que vocês se esforcem. Ok? Então tá. É, Amanda, falta um minuto, tá? Então, ó. Beijo. Tá acabando nossa aula. Na próxima aula é aula prática, tá? Então, todo mundo preparado. Beijo. Sim, Amanda. Sim. Beijo. Ó. Fiquei com Deus. Bom final de semana, tá? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.